Música Alô galera do Manhã Sertaneja, quem fala com vocês é o Ângelo E aqui é o Tiago, nós também estamos aqui no Manhã Sertaneja porque esse é o nosso programa Música Que vem do coração, cante como puder, cante quando quiser Cante a canção, torne bom o que parece mal E o mundo vai ser melhor pra quem para só pra poder te ouvir cantar A canção Cante a canção Com amor, com paixão Cante, Deus faz sorrir Meninos, meninas, desse jeito a coisa vai e desse jeito o trem funciona Ligou o televisor hoje pela primeira vez? Tá vendo a gente? Seja bem-vindo Seja bem-vinda a nossa Boa Vontade TV E este é o nosso programão Manhã Sertaneja, viu? Daqui a pouquinho, momento ecumênico de oração Eu já vou agradecer aqui as pessoas que ligaram Dedicando a prece de hoje aos seus familiares Olha só, a comadre Fausta Pereira de Menezes Ela é de Aparecida de Goiânia e está dedicando aqui, né? Aos familiares, o João Saleiro, né? O Elcio, a Sebastiana Ô Fausta, obrigado pelo carinho, viu? Em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro Quem ligou foi a Elisângela de Paulo e Silva E você ligue agora Ela está dedicando aqui para o Fernando Rodrigues A Tiffany e o João Gabriel E de Praia Grande, litoral paulista A Lúcia Valéria dos Santos e Família Tem outros nomes Daqui a pouquinho O ministro pregador da religião de Deus Vai ler mais uma relação E você não perca esta oportunidade, ok? Edilson, se despeça da dupla Pedro Paulo e Dito Costa Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para a Goianésia O meu amigo Orcedino Aô, Orcedino! Abraço, fi! Abraço para você e para todos os seus familiares em Goianésia A Andressa Nadrilli O Jean do Açaí Guarana Brasil Ele que frequenta aí Aí na Avenida Goiás Pense no açaí gostoso Será que o tempo de uma vez não está ajudando muito não, né? O nosso gelado Mas no calor, no verão, coisa mais chique Tivemos em Goianésia Parabéns O Luciano, o Jean do Açaí Que é filho do nosso irmão Jair Da Floripa Eles fazem parte da Igreja Ecumênica da Religião de Deus Em Goianésia Todos os sábados a partir das Quatro e meia da tarde Dezesseis horas e trinta minutos Aí na Rua 29, né? Então abraço para o Jean E enfim, bom Jesus de Goiás Também a educadora Silmara Santana E família da Fazenda Cabeceira da Estiva Arceburgo, Minas Gerais A gente já falou daquela festa bonita Que nós tivemos lá Registramos Daqui uns dias nós estaremos mostrando Que foi, ó Fantástico mesmo Vou deixar para vocês aí Podemos mandar uns abraços? Claro, por favor Primeiramente eu quero Não vou estender muito Eu quero agradecer a todos aí de Minas Gerais De todos os estados aí do Nordeste Que foram todos que ligaram para nós Mato Grosso, Belém do Pará Que vão continuar ligando Com certeza Aos amigos do Paraná, de Santa Catarina Rio Grande do Sul Pelo carinho Da maneira que acolheu o Pedro Paulo Dito Costa Na nossa primeira apresentação E contamos novamente com o carinho de todos Esperamos logo estar com um trabalho novo Na qualidade desse Ou se possível melhor Com certeza E também um abração para o São Bernardo do Campo Nossos amigos da orquestra, viola E todos os amigos aí da região Legal Dito Eu quero mandar um abraço para minha esposa Regina Para minha filha Paula E meu filho Rafael A Regina ela toca também na orquestra Viola Ah que legal E um abraço para o Paraná né Com certeza Paranazão espera Por sinal amanhã estarei indo para lá Paraná E eu vou para Minas amanhã Então um abraço para o Vão de Minas Estamos indo ao posto Então pera por quê? Como é que vai fazer? Amanhã eu vou para Minas Nós estamos de férias amanhã Ah então está beleza Criadão nós estamos sem compromisso Ele está indo para Minas Eu estou indo para Pará Só lindo de viola Só esse trono da saudade Só um pedacinho para mim Para a gente encerrar o programa Só um pedacinho Vamos lá Meu pagode é um pé de vento E a viola é um trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Estremece o coração Sapateia rapaziada Levanta Oeira do chão Gente estamos chegando No finalzinho desse bate-papo Da primeira hora Obrigado Pedro Obrigado Obrigado Dito Nós vamos falar de um assunto Bastante importante Um assunto que interessa Para todos nós E tenho certeza que para você Que está em casa Principalmente que você Que recebeu Uma glória Você recebeu força Você recebeu saúde Você conseguiu um emprego novo Olha que legal gente Porque você acreditou E graças a Deus E graças a Ele Está tudo bem hoje Saiu do hospital Saiu de cima de uma cama Que legal Que gostoso isso E para você que está dentro De um Em cima de um leito De uma cama De um hospital Não desanima não caboclo Ei caboclo Não desanima de jeito nenhum Pede a proteção Para Deus Que Ele que é o médico Dos médicos Conforme a gente Ele é o médico dos médicos Conforme a gente aprende Aqui na religião de Deus Eu desejo toda a felicidade Do mundo A proteção de Deus Para o Dito também Obrigado E também para você Obrigado E para você também Para todos nós E para o camarada Que está chegando daqui a pouco Na segunda hora Para o Pedro e Paulo Que pode ser Tento bastante assunto Mas para falar Essa questão de saúde Proteção de Deus Essa coisa da espiritualidade Que nos envolve No dia a dia Nós estamos recebendo Aqui no estúdio Marco Damento Nosso irmão Marco Damento Ministro pregador Da religião de Deus Para falar sobre esse assunto Deus está presente Viva Jesus Edilson Moreno Rui Reis E essa multidão Na cidade Na roça Acompanhando o programa Amanhã Sertaneja Nunca devemos desistir Da nossa luta Desanimar Jamais A religião de Deus Do Cristo e do Espírito Santo Nos traz o exemplo Do próprio Jesus Exemplo de perseverança De coragem De luta De confiança Em Deus Veja essa lição Aqui gente querida Que dedicamos Ao seu coração Do Evangelho Segundo Lucas Capítulo 22 Versículo 42 A partir da página 267 do livro Jesus O profeta divino De autoria Do irmão Paiva Jesus dizendo Pai Se for possível Afastai de mim Esse cálice De sofrimento Mas se for Da vossa vontade Seja feita A vossa vontade Então Jesus Jesus não desanimou Respeitou a vontade De Deus Não fugiu Das lutas E venceu E você vencerá Também Meu irmão Seja qual for A sua religião Você também vencerá Na perseverança Com a proteção De Deus Fazendo sempre A sua parte Grande abraço Então Dedicamos a mensagem A prece Ao povo querido De Monte Carmelo Minas Gerais Maria das Graças Soares De Itaboraí Rio de Janeiro Magali Fernandes Pereira Nossa querida irmã Amélia de Paula e Silva Vibrante Legionária Da boa vontade De Flórida Paulista São Paulo Aparecida de Goiânia Goiás Fausta Pereira De Menezes Casa Branca São Paulo Dionísio Escaramelli Também de Manhoaçu Minas Gerais José de Paulo Rodrigues Belfor Roxo Rio de Janeiro Nilson da Costa Leal De Uruguaiana No Rio Grande do Sul Vão receber também A Força da Prece Agora Shirley de Oliveira Cristina de Oliveira Gomes Carine de Oliveira Chaves Silvério Saraiva Gomes E Dalzeni Dos Santos De São José do Rio Preto São Paulo Dalva Figueiras Rodrigues Um grande abraço Mário Campos Minas Gerais José Bonifácio E família Também de Marília São Paulo Cipriano Meloni Família Florianópolis Santa Catarina Regiane de Souza E família São José dos Campos São Paulo Fátima Reis De Canoas No Rio Grande do Sul Antônio Ângelo De Oliveira E de Vila Buenos Aires São Paulo Lourdes Xavier E família Todos vocês Dedicamos a palavra Ecumênica Do irmão Presidente Pregador Da religião De Deus Do Cristo E do Espírito Santo José de Paiva Neto 57 anos De comunicação 100% Santo Jesus Adiós 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 Adiós